sim, teve hoje avanços russos tivemos avanços russos, mas todos eles na região do Dombás todos esses mísseis que foram lançados, que eu estou reportando aqui para vocês contra a região de Kerson eles foram lançados aí a oeste do Dnieper, no sul da Ucrânia, onde os ucranianos prometeram imprimir uma ofensiva grande contra os russos mas os russos largaram a cinta também, desceram uma grande uma grande leva de mísseis por mar, terra e ar contra Nikolaev aliás, estão ainda em ação as baterias contra Nikolaev deixa eu ver se eu consigo eu não vou conseguir aqui agora mas eu vou compartilhar com vocês essa imagem do Planet Labs que mostra a cratera do que teria sido um depósito de armas russos atingido ontem pelos ucranianos na região de Kerson foi um ataque grande, viu gente foi um ataque grande foi um ataque grande Severo Donetsk, por exemplo está completamente na mão dos russos tem muita destruição na cidade eu estava vendo hoje imagens então tem muita destruição a cidade ainda vive de alguma forma os efeitos laterais daqueles grandes combates inclusive no entorno de azote e tudo mais mas está completamente na mão dos russos e os russos que seguem aí em direção eslovianas que seguem aí para consolidar o domínio total do Donbass drones aí outra pergunta muito recorrente hoje recebi dezenas de perguntas dessas muitas não consigo responder gente mas pelo Twitter pelo LinkedIn pelo Facebook os iranianos estão ou não vendendo drones para a Rússia muito provavelmente sim estão há um grande movimento que eu observei já há dias de aviões de carga militares iranianos em direção a Moscou eles vão e voltam de Teirã para Moscou muito, muito, muito passando pelo Cáspio geralmente uma coisa que é bastante curiosa evitando o espaço aéreo do Azerbaijão então aí eles fazem uma inflexão à direita no Cáspio e vão ali em direção a Moscou e tem acontecido com muita muita assiduidade é muito recorrente esse voo então ontem na Casa Branca os Estados Unidos disseram olha os iranianos estão vendendo centenas de drones para os russos utilizarem na Ucrânia é bem possível que sim eu não tenho condição de confirmar até porque os iranianos hoje numa entrevista o Ministério das Relações Exteriores do Irã o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã foi instado a se manifestar e ele disse que não comentaria se os iranianos estão ou não fornecendo os drones para a Rússia ele disse que não iria comentar porque é um assunto sensível em relação à área do Dombás Lugansk já foi totalmente dominada pelos russos e resta aí alguma coisa em direção a Donetsk em Donetsk ainda você tem um grande um grande número um grande contingente de soldados ucranianos ainda há alguma disputa ali naquelas regiões próximas a Kramatorsk a Lisloviansk e tudo mais drones iranianos melhores que os turcos vamos ver como é que eles agem em ação vamos ver como é que eles agem em ação e aí